Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Três mulheres todo mês, por anos 26 Minha princesa é minha idade, idade, eu vou multiplicar Trinta e certeza, trinta e seis, por anos 200, nove, 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 nove Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Três mulheres todo mês, por anos 36 Trinta e certeza, trinta e certeza, vamos multiplicar Trinta e seis vezes trinta e seis Tive 200 paianas, 300 cantandanas 95 paulistas, igrejas, mundialistas Tive umas 20 garotas e uma paracana Carioca, duas sancidas, só no bairro de Copanã Direto de 200 paianas, 300 cantandanas Tive de 200 paianas, 300 cantandanas Que nem de carista, dignas e de garotas E uma e da minha mãe, que nem de caras Carioca, duas sancidas, só no bairro de Copanã Eu consigo conquistar três mulheres todo mês Tive de 200 campanhas, کے __oWeu News Quando e a minha mãe? Quando e a minha mãe? Quando e a minha mãe pra eu? Obrigado.